Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 né? Tem Mega Tiranitar, Mega Sceptile, tem o Rupon Bald, que... PQP, né? E tem o Rayquaza Negão. Ah, sim. É, o Rayquaza é bonitaço. Mas o Rayquaza daqui também é bonito, então eu ficaria triste. Sim, me gusta, é o meu objetivo atual. Você já tirou um? Deixa eu tirar. Tirei o Mega, né? O Mega, então. Bom, pessoal, então o Lucas tá com a do Regiroc e eu tô com a do Pangoro, ok? E essa carta promocional bonitinha. Tem alguma coisa acrescentada dessas promos aqui? Uma dessas duas? Então, sim. Tanto que você não conseguiu pegar do Regiroc, né? Não, eu só consegui comprar duas do Pangoro. Pois é, galera. O Regiroc, ele... Nossa, Regiroc é ótimo. Regiroc. Ele é uma das melhores cartas promocionais que eles lançaram. Se eu não me engano, essa carta promocional não tem. Acho que nos Estados Unidos ou na Europa. Aí essa carta ficou valendo muita grana no Mundial, porque ela joga. Por causa da habilidade dela, acaba prendendo um pouco o jogo e segurando, né? Então ele fica ali. Tanto que um dos garotos que eu acho que ganhou o Mundial, não tenho certeza. Ele usou um Regiroc no deck dele. Foi muito bacana. Great. Ótimo. Então, é uma carta que paga o triple pack, vamos colocar assim, né? em valores. Legal. É, vamos abrir essa bodega então. Tô com um pangorôzinho bonitinho aí, com um soquinho ali e tal. Você já abriu já? Ele já. Agora eu tô com os boosters aqui colados no Durex, que eu já vou aproveitar pra soltar desse Durex. É, vai soltando, é que eu tô apanhando aqui. Ah, pessoal, o Lucas tá fazendo sorteio. Seria bom você ir explicando. Sim. Então, galera, eu consegui pegar a marca de 3 mil inscritos e eu resolvi fazer um sorteio bem bacana, né? A lojinha do Flybson, que é dos nossos Playmax bonitões aí, ó. Sim. Ele resolveu patrocinar o sorteio, então eu tô sorteando um triple pack, que é o nosso quadro aí, legal, da Origens Ancestrais, mais um kit do Old School Pokeboys. Aí você ganha um Playmatch, você ganha um mousepad, você ganha adesivo, você ganha skin pra 3DS, você ganha até uma namorada, se você quiser. Mas aí é só você dar uma conferida no vídeo do sorteio lá no meu canal. Beleza. Ou na minha fanpage, né? Beleza. Então eu vou deixar o link do sorteio aí, do vídeo do sorteio aí embaixo, junto também com o link da segunda parte desse vídeo, tá? Não esquece de ir lá no vídeo do canal do Lucas Bifano, no Old School Pokeboys. E lá tem a segunda parte desse vídeo, esse vídeo não termina por aqui. Beleza? Exatamente. Então vamos começar? Eu só tô mostrando o Red Rock pra galera, né? Beleza. A carta bem bonita, bem bonita. Bem bonita. Deixar ele aqui. E aí, quais boosters você tem aí hoje? Deoxys, Galeide e Letius. Eu também. Então vamos começar pelo Deoxys. Deoxys, beleza. Deixa eu tirar aqui, né? Olha esses durex que feio, hein? Rasguei o booster do Galeide, que te quero. Bom, eu vou dar um código pra vocês, mas eu vou ficar com um, eu acho. Pelo menos um. Código buético. Só esse código eu vou guardar. Beleza. E eu já vou virar a minha carta. Vamos ver aqui, eu vou tirar de primeira. Wingo. Eu tirei um Spiro. Spiro. Lembrando que essa coleção é recheada de passarinhos, né? É. Binacle. Ou Binacle. Eu tirei um Natu. Natu. Pikachu. Shoe. Tirei um Linkada. Eu tirei uma Substituição. Bacana. Car treinador eu sempre considero bastante. Tirei um Silcon. Silcon. Legal. E tirei uma Dragonair. E a nossa Hara no Hara é um Salamence Hollow. Bonita carta. Eu gostei bastante, inclusive. Bate sempre. Bom, eu ainda não gente, eu quero assim. GX, vou ser sincero. Eu queria muito achar em mim de novo. O Mega Rekwaza. Eu ficaria feliz com Galeide, eu acho. O que mais tem GX? Tem Tundurus, tem Lachios, Hydrails, Hydrails. Tem Steven, não tem? Oh, eu tava olhando, eu acho que o Steven é da próxima coleção. Eu crente que era dessa. O que que tem mais? Tem o Wally e a Wynonna. Ah, aqui atrás tá aqui, ó. Tem Hydrails, Thundurus e X. Rayquaza, Megalatheus e X. Sim. O Thundurus é o que menos considera aí. Deoxys também tem X, né? Tem, não. Não? Triste. Triste. Deoxys, eles fizeram bem overpower na época da plasma, né? Aí depois não fizeram mais, né? Tá, então vou abrir Megalatheus, pessoal. Megalatheus? Nossa, que o busto é do Galeide, só tá arrebentando aqui. Vou dar esse código pra vocês também, porque eu sou super legal. Eu ia dar, mas já que você dá o último. Deixa eu abrir aqui. É. Deixa eu abrir aqui o Megalatheus, que seria uma carta bem legal pra coleção também. Mas, tipo, nossa... Que? Não sei se eu mostrei o corte, mas foda-se. Bom, eu tirei a Inkey. Eu tirei um Glider. Eu tirei o Meow. O legal, pessoal, desse Meow e dessa Inkey, tipo, agora eu tô com um do lado do outro, é que o Inkey tá olhando lá atrás, o Meow com a fruta, aí depois ele vem e rouba o Meow e sai correndo. Inkey ladrão. Inkey ladrão. Eu tirei um Gliger, então, primeiro. Tá. Tirei o Meow, agora. O primeiro que você tirou foi quem? Inkey. E agora o Meow. Ah, você tirou os crossovers, né? Yes. Tirei um Voltorb. Voltorb. Cascun. E eu tirei um Inkey. E eu tirei um Elo Espiritual de Galeid. Você já mostrou o Sorara? Não, tenho mais um ainda pra tirar. Ah, tá. Eu tirei um Wall-E, que seria bem legal tirar um Wall-E for Art. Beleza. Ah, tem Wall-E, né? É, tem Wall-E. E Articuno. Bonito, acho que eu já tirei ela. Bacana. É o Half-Art? Yes, yes, Half-Art. Bem bacana. E eu tirei, eu tirei, eu tirei um Skarmory. É... Pelo menos é raro, né? A gente tem que pensar assim. Tô feliz com o Articuno. Acho que eu já tinha tirado ele, mas, enfim, de qualquer forma. Bem bonita, né? Bem bonita. Bem louco também. Ahn... Última Galeid, pessoal. Senão a gente vai se estender demais aqui. E ainda tem a parte 2 lá no canal do Lucas. Isso. Ah, eu mostrei meu código, whatever. Pega aí, pessoal. É? Ah, no meu canal eu dou os códigos lá. Tá. Pra compensar. Tá bom. Ahn... Vou tirar aqui, né? Dropar a última que não vai sair porra nenhuma. Eu tirei um Raul Lucha. Adoro Raul Lucha. Tirei um Bynacol. Bynacol Feliz. Dratini. Raul Lucha. Wingo de novo. Tirei um Cascum. Cascão. Xelgon. Tirei um Togetic. E um... Wally Fuarch. Ah, caralho. Bonitona, velho. Oi? Bonitona. É, ué. Fodão. Eu tô com vergonha de virar minha cara. Eu tô... Uou. Uou. Eu já ganhou, né? Não preciso virar, não. O que você tirou? Eu... Eu tirei um Dragonite normal. Bonitona essa Wally, velho. O que eu não tirei o Professor na outra, eu tirei o Wally nessa. Ah, sacanagem. Caraca, cara. Ela é bonita demais, toda prateada. Ela é? Ela é muito bonita, cara. E é jogável. Tô vendo. Ah, maldito picaroto. Pra vocês verem a diferença aí, galera, eu vou mostrar o Wally normal aqui do lado. Sim, mostra aí. Eu vou mostrar a mim. Tenta dar um close a mais, se bem que a luz tá atrapalhando pra caramba, velho. Acho que assim dá pra ver mais ou menos. Aí. O meu Wally triste e o dele fuderoso com a... com os Paranauê aí, quase invocando a Lady Mega. Pô, já me dei bem nessa, velho. Se vocês não entenderam, quem é novo no canal não entendeu o conceito do Triple Pack, é o seguinte, a gente esqueceu de falar isso, que a gente tá tão acostumado. É. Só que assim, tipo assim, quem tirar as cartas melhores, ganha. Né, só que tipo assim, a gente, às vezes, a gente tira quase o mesmo nível de carta. Então a gente faz assim, um balanceamento de quem se deu melhor. Sim. Geralmente quem tira a Exo ou uma Fuarte aí, maldita, né? Aham. É, ganha. Pera aí. E nesse round, nesse primeiro round, a gente não precisa nem falar, né? É. Tipo, eu tirei um Salamence Roll, eu tava feliz. Pra quê? Que vida injusta. Que morte horrível. É, foi... Enfim, pessoal, a gente termina essa primeira parte aqui. A segunda parte tá lá no canal do Lucas. Passa lá. Vocês vão curtir bastante, eu espero que tiraram outra Ex lá também. Não. Maldito. Então vamos lá, pessoal, a gente se vê lá. Um abraço. Então partiu lá pro meu canal. Falou. Tchau. 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 Tchau.